Fala meus amigos, treinamos para vocês agora de posteriores de coxa, isso mesmo, destruir posteriores Com a Musa Thaísa e a Musa Barra Então deixa o like, comenta, compartilha e ajude o canal a crescer sendo inscrito E siga o Thaísa, siga o Barra no Facebook, no TikTok, no Instagram e no Youtube Estamos juntos! Vai, vai, sozinho, não mexe, isso, squeeze, vai, vai campeão, aí está isso, vai, vai Nós dois agora, nós dois, toque in, toque in, toque in, de novo, de novo, vai, 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 vai Mais uma, vai, 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 mais uma, mais uma, vai, 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 Vamos lá! 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.6, 7, no. Sim, baby! 15, baby! 15! 15! Come on! Come on, baby! Come on, baby! Squeeze, squeeze! On one, on one! On one, come on! Yeah! Good job! Squeeze! Four! Four! Five! Six! Seven! Two! One more! Nós dois, nós dois! One! 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 One more! One more! Vai! Squeeze, squeeze, squeeze! Segura, segura! Let's go! One more! One more! One more! One more! Come on, baby! Come on, baby! Yeah, baby! Squeeze! Squeeze! Easy! Easy! Easy, baby! Easy, baby! Come on! One more! One more! Yeah, baby! One more, baby! Yeah! One more! One more! One more! One more! Nice, baby! Nice, baby! It's not working now, baby! It's the chemistry, it's time to break up! So I could make a better me! Better believe in your mind, cause it's everything! Nice, baby! Nice, baby! Good job! Good job! Come on! One more! Two! Two! Three! Three! One more! Come on, baby! One more! Good! Good! Come on! Cheira até agora, vai! 5, 2, 3, squeeze! Come on, babe! 5, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3... I'm so good! No murder! Come on! Papai tá aqui. 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 Sem motos. Sim my son! Isso! Ótimo! Começou a marcar. De novo. Isso! Isso aí, ó Olha que postura impercável agora Olha só, rapaz Nice Isso, campeã Isso Dá mais, vai, dá mais Isso Dá mais, vai, campeã Isso Esculacha, esculacha Seu máximo, batei a falha Batei a falha Dá mais uma Dá mais uma, você acontece Dá mais uma Ah, garota, boa Muito bom Oh, meu Deus Que lindo Yeah, baby Yeah, baby Nice Nice Isso, baby Nice Boa, campeã Boa, campeã Esculacha Isso, campeã Isso, campeã Isso, campeã Nice Nice Dá mais, dá mais Tenta, tenta Tenta, tenta, tenta Tenta, tenta, tenta Yeah, baby Good job Good job, good job, good job Good job Yeah, baby Yeah, baby Yeah, baby Yeah, baby Yeah, baby Yeah, baby O que é isso? O que é isso? Deixa o like né gente, se inscreva no canal, comentem aí o que vocês querem ver, assistir aqui no canal. Bora, 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 bora. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Deixa o like, comenta, compartilha, ajude o canal a crescer. Siga a Thaisa no Instagram, no Facebook, no Youtube e sigam também. Vai barrar! Vai barrar! Let's go! Let's go! Barrar também! Direto! 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 Easy, baby! Easy, baby! Aí! 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 Aí!